Os muros verei cair Ao redor de mim Eu sei que Tu não falharás Espera terminará Tudo conquistado está Eu sei que Tu não falharás Confiarei Tu és sempre fiel És fiel Em Tuas mãos Tudo entregarei Tu és sempre fiel Tu és sempre fiel Noite terminará Tua palavra se cumprirá Meu coração Te louvará Cristo, meu Salvador Guarda-me em Teu amor Meu coração Te louvará Eu confiarei Eu confiarei Tu és sempre fiel És fiel Em Tuas mãos Tudo entregarei Tu és fiel Eu confiarei Tu és sempre fiel És fiel Em Tuas mãos Tudo entregarei Tu és sempre fiel Tu és sempre fiel Tu és sempre fiel Eu sei que tu Moves montanhas Eu creio em ti Sei que farás outra vez Abriste o mar Em um deserto Eu creio em ti Sei que farás outra vez Eu sei que tu Moves montanhas Eu creio em ti Sei que farás outra vez Abriste o mar Em um deserto Eu creio em ti Sei que farás outra vez Sei que farás outra vez Eu confiarei Tu és sempre fiel És fiel Em tuas mãos Tudo entregarei Tu és sempre fiel Eu creio em ti Obrigado.